A Secretaria de Saúde de Londrina reforçou as ações de combate à dengue. Mais de 2.700 casos da doença já foram registrados este ano. Vamos às informações com o Vitor Strzok. Londrina já soma neste ano 2.703 casos confirmados da dengue. São quase 9 mil notificações e outros 631 casos estão em análise nos laboratórios. Vamos conversar com a Diana Martins, que é gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Qual foi o resultado, qual o balanço que você faz do último mutirão? Diana, boa tarde. Boa tarde. Nós retiramos bastante material que é possível o criador do mosquito, onde pode ter os ovos do mosquito. Então, nós pedimos à população que fique em alerta no seu quintal, evite criadores locais que podem estar acumulando água. Principalmente, a gente está vivendo um clima propício para o mosquito, chuva, calor intenso, umidade. Então, tudo isso facilita a proliferação do mosquito. Nós temos o vetor e nós temos o vírus circulando. Então, tudo isso está facilitando para que pessoas contraiam dengue. A Secretaria se prepara para fazer mais um Lira, que é um levantamento muito importante para nortear as ações de combate ao mosquito da dengue. O nosso objetivo é sempre estar dentro do preconizado pela OMS, que é abaixo de 1%. Então, nós trabalhamos para isso. Precisamos da colaboração de todos. Então, nós vamos fazer o último Lira do ano, que é o quarto Lira. Nós fazemos quatro. Agora, na segunda semana de novembro, nós vamos estar realizando. Então, atendam os agentes, permitam que eles entrem nas casas, façam essa vistoria, colaborem, que é muito importante. No ano passado, nós ficamos em torno de 1% também. A expectativa é sempre diminuir. Então, como é um período que a gente caminha, para um período muito quente, é onde começa a ter um aumento nas notificações, então a gente tem que trabalhar intensamente. A gente trabalha dengue o ano inteiro, mas principalmente nas estações mais quentes. Primavera e verão, a gente tem que redobrar esse trabalho. Muito obrigado pelas informações. Diana Martins, gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Vitor Struck, para o Jornal Tarobá, primeira edição. Obrigado.